Eu sei que muitos de vocês estão pesquisando no Google PC Gamer barato. Será que realmente vale a pena? Será que vale a pena mesmo você adquirir este computador gamer? Assista nesse vídeo que eu irei te dar dicas e falar o que presta e o que não presta. Eu sou o Júlio Baiano e nesse vídeo eu vou falar pra vocês, vou dizer pra vocês se vale a pena ou não adquirir um desses computadores baratos. Bom galera, passamos aqui agora pro computador, tá? Já deixei algumas coisas aqui abertas, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Vamos abrir uma aba do Google, belezinha? Vamos botar aqui, PC Gamer barato. Isso aqui é o que todo mundo faz, tá? E eu vou mostrar pra vocês o que é que acontece quando você pesquisa PC Gamer barato no Google, tá bom? Quando você abre aqui, existem várias opções aqui, tá? De PC Gamer barato, esse da Submarina, Americana, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Existe uma coisa chamada Marketplace, o que seria o Marketplace? São pessoas que tem lojas, tá bom? E que não tem sites pra fazer a venda. Eles colocam seus produtos dentro desses sites, que disponibilizam pra você, que você vende no Marketplace desse site. E o responsável por esses produtos não é o Submarino, o responsável por esses produtos é a loja que botou os produtos pra vender lá. Beleza? Vamos lá. Existem algumas coisas aqui que eu já deixei separado, alguns modelos de computador pra vocês, tá bom? Eu vou explicar pra vocês aqui como é que funciona a situação. Temos aqui a primeira opção de um PC Gamer, até R$ 1.500. Cara, assim. Pra você ter noção, os caras não especificam qual é o i5 que está vendendo aqui nessa configuração. Poxa, cara, mas é o i5 que você está falando merda. Mano, eu não estou falando merda. Eu trabalho com informática, eu sei do que eu estou falando. Tá bom? Esse vídeo aqui é pra poder explicar a vocês, pra que vocês entendam que nem sempre o barato é bom. E às vezes o barato sai caro, porque você vai ter que fazer modificações pra falar, poxa, não está rodando o game. E o engraçado é que no título desses computadores tem lá, PC Gamer Roda Tudo. Tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui um exemplo de um computador que eu vi aqui, ó. Se você botar aqui em Shopping, tem escrito PC Gamer Roda Tudo. Deixa eu só procurar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó. PC Gamer Roda Tudo. Isso aqui, ó. Esse aqui, ó. PC Gamer Roda Tudo. Isso aqui é uma mentira, tá? Esse PC não roda tudo. Impossível esse PC roda tudo, tá bom? Porque esse aqui é um processador AMD A6 do ano de 2012. 2012, tá bom? Com uma placa de vídeo R5 de 2GB. Se você pesquisar no YouTube, se você pesquisar onde você... Eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Alguns testes de game com esse processador A6, com essa R5 de 2GB. Rodando os jogos. Uma porcaria. Lagando. E não tem a mínima possibilidade de você jogar. Tá? Fortnite, Free Fire, COD, CS. Mano. Esquece. Isso não é o PC Gamer. Os caras estão vendendo, enganando a galera, tá ligado? Porque tem gente que não entende. Aí você fala pro seu pai. Pai, eu quero um PC Gamer. Seu pai chega no Google e bota. Pum, comprou um PC Gamer. Desculpa que eu vou fazer o grão com você, ó. Se lascou, porque você vai se ferrar. Entendeu? Não vale a pena. Nem... Mano. Nem sempre o bom... Nem sempre o barato é bom. Tá bom? E é acreditado. O barato, a hora, sai caro. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Roda tudo. Mentira. Não roda tudo porra nenhuma. Voltando aqui, ó. Computador Gamer. Intel Core 5. 10 GB de RAM. 10 GB de RAM. 10 GB de RAM você já sabe que é um pente de 8 GB e um pente de 2 GB. Então, você já leva aqui. Porque tipo DDR4 não tem pente de 2 GB. Então, aqui, temos um computador de geração. Com processador praticamente de 2ª geração ou de 3ª geração. Que é o Sand Bridge, o i5 ou o Weave Bridge. Tá? Que são processadores de socket ou de 5.5. Beleza? Então, provavelmente, este computador Gamer é um processador de 2ª ou 3ª geração. Tá? Então, eles não especificam. Ele bota o i5. Você fala, pô, amanhã é o i5. Você vai e compra. Você vai se arrepender. Tá? Não compre. Não compre. A avaliação tá 3. Só pra vocês terem relação. Deve ter muita coisa aqui que aconteceu com esse computador. E também tem uma situação que já trabalhou a loja. A gente teve pessoas que compraram computadores dessa loja que não tinham peças genuínas. Tá bom? Infelizmente, acontecem essas coisas aí. Mas não compre esses computadores gamers. Porque, às vezes, vêm com peças que não são originais. Tá? Não estou especificando, dizendo que é dessa loja aqui. Mas tem computadores que não vêm com peças originais. Tá? Ah, você fala, poxa, gabinete bonita. O cara bota um gabinete pra chamar atenção. Esse gabinete aqui é o Cylon, tá? Da Aeropool. E aqui ele tá colocando algumas informações de jogos que roda. Olha, Fallout, Fallout, Crysis, Assassin's Creed, Call of Duty. Constraem que liga... Liga o FLED e você pode até rodar, tá? Porque... Qualquer PC roda a Liga o FLED. Vamos lá. A placa de vídeo pra começar é um AGT210, mano. AGT210 é uma placa de vídeo, mano. Muito antiga. É AGT, mano. Nem GTX. É AGT. É uma placa de vídeo bem antiga, tá? Então, me pesquisa aí no YouTube. Eu posso também deixar pra vocês aqui os vídeos dos jogos rodando com essa GTA. Vocês não vão gostar nem um pouco. Se você quer jogar sua GTAzinho que você pegou de graça na Epic, esqueça porque isso não vai existir, tá? Você não vai conseguir rodar. É tranquilo. Você provavelmente vai rodar tipo 10, 12 FPS, 14. Você não quer isso. Com processador de segunda geração e com 10 GB de RAM. Separei outra opção aqui que foi o PC Gamer. Que eu achei aqui com o mesmo... Na verdade, é a mesma configuração, só que em sites diferentes, tá bom? Deixa eu só ver aqui pra vocês aqui, ó. Aqui tá 20 reais mais caro, praticamente, de 12 reais. Não. 40 e 12 reais mais caro, não é isso, mas é o mesmo PC, tá? Temos aqui também. PC Game, Intel e 5. É a mesma coisa que eu falei pra vocês, gente. Uma GT210, mano. Pule fora desse desses negócios, mano. Isso não presta, tá? Não presta. Pule fora disso. Vocês vão ter dor de cabeça. Pelo amor de Deus. Não façam isso com vocês, porque... Esse vídeo aqui é só pra informar vocês. Pelo amor de Deus. Cuidado. Tem gente aqui no YouTube que dá dicas de PC de 500 conto. Não façam isso com vocês, mano. Não façam isso com vocês. Não façam isso. Vocês vão se arrepender muito. Olha o que eu estou te falando, tá? Temos aqui outra opção no Mercado Livre. Beleza? Olha esse gabinete que coisa horrível. CPU Gamer A4-630016GB. Esse processador aqui, ele tem uma GPU. O que seria a GPU? É uma placa de vídeo integrada no processador. Tá bom? Isso aqui vai rodar LOL. Ótimo. Point Blank. Se você quiser jogar Point Blank, jogos antigos. Mas jogos da atualidade que você quer jogar. Fortnite, Free Fire. Essas coisas. Vocês vão ter dor de cabeça. Tá bom? Não caiam no conto do vigário. Não vai rodar. Vocês só vão se estressar com isso. Vamos aqui para mais um computador. Na verdade, isso aqui que já falei, tá? Isso aqui com R5, mano. Vou conhecer rodar tudo, mano. Me hipoteca, cara. E aqui eu botei para vocês verem aqui. A placa de vídeo, né? Que estava sendo usada nesse processador aqui. Nesse computador. Uma Radeon R5 2GB. Olha isso aqui, mano. 390 reais. Por 390 reais, chega no LX, compra R$ 1.050, filho. Muito melhor, tá bom? Vai fazendo, garimpando. Comprando peça por peça. Ou pegue uma peça de processador de ação atual, pelo menos. Mas não compre, gente. Evitem comprar esses computadores pré-montados na internet. De lojas que você não tem nenhum tipo de recomendação, tá? Pelo amor de Deus. Vocês só vão ter dor de cabeça, tá bom? E estresse para os seus pais. Porque seu pai vai chegar para você e vai falar. Nossa, você fez eu comprar um PC Game. Agora eu tenho que fazer modificação. Cara, vocês vão se arrepender demais, tá bom? Eu vou adiantar para o vídeo não ficar tão longo. Bom, galera. Qual foi a intenção desse vídeo, tá? A intenção do vídeo foi mostrar para vocês que existem diversos computadores gamer, tá? Gamers na internet. Porém, não são gamers, galera. São PCs de processadores antigos. São PCs com memória DDR3 de 1033 GHz ou até menos, tá? Você tome o risco de ter peças usadas no seu computador e o cara está colocando como novo. Eu sei que eu já passei por isso. Eu já trabalhei no local que fazia essas coisas. E é uma coisa muito ridícula, tá? De se fazer. E eu sei que muitas pessoas já foram enganadas na internet. Na loja que eu trabalhei, eu já recebi diversos clientes com os mesmos problemas que vocês. Que estão comprando esses computadores gamer na internet. Chegam lá na loja que não faz o upgrade. E não tem como fazer o upgrade. Porque é processador de segunda geração. É processador de terceira geração. É NDE6300. Passador de 2012, nós estamos em 2020, tá? Então, cuidado, galera. Não caio nessa geração. Tenham muito cuidado com as coisas que vocês estão comprando na internet. Porque vocês podem estar sendo enganados, tá? E então, nesse vídeo, a gente vai ajudar vocês. Por mais que seja difícil. Eu sei que um computador gamer é muito caro. Eu sei que um computador gamer, hoje em dia, está na faixa dos seus 3.000 a 3.500. Até 2.500 você acha o computador bom em diversos sites aí. Tem um site muito bom também, que eu vou deixar aqui embaixo. Caso você querer adquirir um computador gamer de verdade, você vai conseguir adquirir um computador que é a Nave Gamer. Você pode dividir até 12 vezes. São mais de mil pontos de assistência técnica. Claro que tem algum problema, que é coisa mais difícil. Porque estarão sendo usadas peças novas para vocês. Então, eu peço assim. Se vocês têm condição de dividir o computador, de dividir 10 vezes, de dividir independente das vezes que sejam. Por favor, adquira um computador novo, de geração atual, tá bom? Ou até mesmo, vai na OLX. Pesquise um cara que vem num computador que um pensador seja, pelo menos, de 6ª, 7ª geração. Ou um AMD de 1ª ou 2ª geração. Que são a linha Ryzen. Que vocês também são pensadores muito bons. Com muitos núcleos. Você vai poder até fazer string com eles. Vai poder jogar o seu Free Fire. Vai poder jogar o seu Fortnite. Seu Call of Duty. Se vocês quiserem, sem problema nenhum. Tá bom? Mas evitem comprar esses computadores de Marketplace. Porque vocês terão muita dor de cabeça, tá? E se vocês quiserem montar um computador bem barato. Vocês podem garimpar também as peças. Tanto em OLX. Tanto em Mercado Livre. Se vocês quiserem, galera. Que eu faça um vídeo falando sobre isso. Como garimpar peças na OLX, Mercado Livre. Comenta aqui embaixo. Deixe sua ideia para um vídeo. Pois eu estou aqui para ajudar vocês da melhor forma possível, tá bom? Comenta aqui embaixo se você quiser algum tipo de vídeo como esse. Ensinando vocês como garimpar e quais peças comprar na OLX de Mercado Livre. Tá bom? Essa foi uma dica do Bahiano para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, né? Deixe aquele like. Se inscreve e compartilha para ajudar o canal. Porque eu estou aqui para ajudar vocês. Um forte abraço no Bahiano. Um beijo. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.